USP Ribeirão Preto abre inscrições para esporte adaptado. O Programa de Esportes Adaptados para Pessoas com Deficiência Física, promovido pela Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto da USP, abre vagas para que jovens e adultos de no mínimo 15 anos tenham o primeiro contato com o esporte adaptado. Pessoas com deficiência física poderão explorar a prática de atividades esportivas adaptadas em um ambiente inclusivo, coordenado pelo professor Márcio Pereira Morato. O início das aulas é dia 6 de outubro, às terças e quintas-feiras, das 17h30 às 18h30, no campus da USP em Ribeirão Preto. As inscrições são gratuitas e serão realizadas até o dia 3 de outubro pelo e-mail ou pelos telefones 016-992-57-57-2 ou 016-981-57-90-21 ou 019-991-00-9149 Mais informações pelo telefone 016-3315-0349 O cheue é um processo de ativamento